Oi, gente! Hoje tá bem frio por aqui, mas eu vou ter que fazer a limpeza desse outro banheiro, né? Como vocês já viram no outro vídeo, eu fiz a limpeza do meu banheiro. E aí acabou que aquele dia eu só limpei aquele banheiro e fiz outras coisas, um monte de coisas, e aí deixei esse aqui pra hoje, que é sexta-feira. E hoje eu vou estar lavando esse banheiro e vou fazer uma limpeza básica no banheiro da outra sala. Esse aqui tá bem sujo, porque é o banheiro que mais se usa, né? Que os meus filhos usam, a minha nora usa. Eu uso também quando eu vou lavar o meu cabelo, gente, eu gosto de tomar banho nesse banheiro. Porque vocês viram que o meu banheiro é bem branquinho, e se eu lavar o meu cabelo lá, que é com shampoo roxo, fica tudo roxo o banheiro todo. Então, quando eu vou lavar o cabelo, eu tomo banho aqui, deixo até o meu shampoo ali, matizador. E ele tá bem sujo, né? O box tá bem sujo. É que não aparece aí na filmagem, mas tá bem sujo o box, e o chão também tá tudo sujo, cheio de cabelo, tudo. E eu vou fazer uma limpeza aqui, e eu vou limpando e vou mostrar pra vocês, tá bom? E aí 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 Se inscreva no canal 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 Então é isso Agora eu vou dar uma limpeza básica No banheiro lá da sala Mas é só uma limpezinha básica Não é nada assim de faxina não Tá bom? Vamos lá que eu vou levar vocês Bom Bom, gente, isso aqui é um lavabo, é bem pequenininho, como vocês podem ver, né, e eu vou só dar uma limpezinha, assim, básica, não é nada de faxina hoje aqui, é só pra limpar mesmo, né, na verdade, quase ninguém nem usa esse banheiro, é só mesmo quando eu tenho uma visita mesmo, que daí a pessoa usa. E eu vou dar uma limpezinha aqui, eu vou dar uma limpezinha aqui, eu vou dar uma limpezinha aqui e aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, tá bom? Tchau, tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Por aqui, tudo plim, tudo limpinho, graças a Deus Dei uma limpadinha básica aqui, porque era só o básico mesmo, né? Pra receber o final de semana com tudo limpinho, arrumadinho E graças a Deus, venci o frio, porque tá muito frio pra fazer caixinha hoje, hein? Então eu quero agradecer a todos que estão assistindo os vídeos Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos Deixa seu like, se inscreve no canal aí, logo aqui embaixo É importante você se inscrever pra não tá perdendo nenhum vídeo E ativa o sininho das notificações Só clicar no sininho e vai aparecer a opção e você vai colocar todas Aí toda vez que aparecer um vídeo novo, você vai ser notificado Que tem vídeo no canal, tá bom? Espero que vocês gostem Beijo a todos e que Deus abençoe